Lá e ali onde vive a minha saudade Antes das ideias de recordações Veio a saudade Fazendo lembrar-me situações Que fizeram parte da saudade Ao meu século XXI Que reduzi o 100% por um Que devoraste o XIX e o XX Os valores que contigo se passaram Por quem serão restituídos? A globalização que contigo veio Rompeu com tudo que era meu Lá e ali Ali onde vive a minha saudade Se tinha o respeito pelos mais velhos Ah, vida Ah, vida Vida, vida Oh, vida Lá e ali onde vive a minha saudade Se tinha o respeito pelos mais velhos Se esperava E ninguém tinha o desejo de imediato Ali onde vive a minha saudade As mães amamentavam com os sérios Pouco se pensava na perca da veidade As melodias audíveis Embora com notas indistintas Consolavam a boca das crianças Das crianças e lacrimejantes Resolvam a boca das crianças Vida 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 Ah, o século XXI, que reduziu o 100% por um, as crianças já não escutam, a chocalha das mães carinhosas, ganharam como maceque, os brinquedos, a televisão e a internet. Ai, a autoestima não era representada pelo Tchuna Baby, que veio a fazer parto sem. Ai, me lembrei de tudo porque quis recordar a minha saudade, até me queixo do presente aleijado, cá, mas ali onde vive a minha saudade. Vida, vida, oh vida. Vida, vida. Vida, vida. E aí